Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a City of Gangster aqui no canal do Waka Mas pra vocês também, galera, esse jogo aqui tá me pegando de verdade, tô começando a curtir muito o jogo Tem muita coisa aqui pra se fazer, nós nem começamos a produzir, nós nem montamos um centro logístico, né Um centro de entrega, nós nem temos carro aqui pra começar a fazer essas entregas automatizadas Enfim, tem muita coisa aqui que a gente pode fazer e vocês vão ver o tanto que o jogo vai ficando legal E fora que quando você olha aqui, né, olha a quantidade de lugares que dá pra expandir nossa influência, né É tipo insano isso aqui, é muito da hora Mas vamos lá, galera, antes um disclaimerzinho, lembrando que o link do jogo tá aqui na descrição E lembrando, né, quero fazer aquele convite pra você conhecer a loja do canal O link também tá aqui na descrição, lá você consegue encontrar vários produtos que me agradam Por isso que eu coloquei na loja e principalmente lá você, por exemplo, consegue comprar Capital Slap Que é um jogo que não se encontra em meios brasileiros pra se comprar, a não ser lá na loja, tá bom Quem ajuda o canal, né, quem apoia o canal financeiramente, recebe cupons mensais E eventualmente também eu sempre sorteio cupons lá no Twitch, tá, nas minhas lives que eu faço Então participa da live lá, você pode ganhar um cupom e vai ser bacana Ok, galera, vamos lá, vamos continuar nossa campanha aqui No último episódio nós desenvolvemos nossa... começamos a desenvolver nossos contatos, né, nossa rede mafiosa aqui E agora eu quero dar uma olhada aqui primeiro Eu aprendi um pouquinho sobre um novo recurso que é Corn & Syrup, ok, legal Esse cara aqui adquiriu a habilidade de construir um Moonshine Manifects, que tudo foi no último episódio, né E além disso eu encontrei um oficial no departamento de Chicago, né, que é esse cara aqui Ok, deixa esse cara aí, eu infelizmente não posso ir lá na minha base coletar coisas, né, pegar coisas lá Simplesmente não vai rolar Então, uma das coisas que eu quero fazer é porque eu preciso comandar os Corners, né, como vocês meios nos viram Ah, eu preciso de 5 Corners pra gente cumprir nossa missão aqui Eu vou começar a tentar fazer isso Ah, suporte, eu não acho que... Uou Nossa Essa mulher tem muito contato, uau Inclusive ela tem contato com essa pessoa aqui, ó Com esse cara aqui, ó, Samuel Whatever E eu já conheço o Samuel Whatever? Não conheço o Samuel Whatever Ah, tá, você... Então, ao invés de eu controlar o... Não, eu quero controlar o Corner Eu acho que é uma boa ideia E isso vai fazer com que a minha moral fique bem grande com ela quase que o tempo todo Deixa eu só lembrar o que ela compra Ela compra Homemade Beard, ok Ah, não Eu vou conversar com ela Eu vou controlar o Corner primeiro Depois eu vou pedir pra que ela me introduza pra aquele cara ali embaixo Então, primeiro vamos controlar o Corner dela É... Simplesinho A gente faz isso aí Uou Ela quer 170 doletas 170 doletas A gente vai usar o favor aqui 170 e usar um favor Ok Mais um ponto aqui aberto de influência pra gente Tá vendo que o quadradinho azul aqui tá crescendo, galera? São meus pontos de influência Certo? Entenderam a jogada? A jogatina? Legal, né? Legal Ok Ah, vamos vir pra cá E agora a gente vai conversar com a Glória Glória Whatever aqui E vai tentar controlar aqui também Eu sei que a gente tá gastando grana A gente queria montar uma fábrica e tal Mas fazer essa rede de controle aqui de influência é bem importante Então, ah, vamos fazer Tá? Vamos falar com ela Eu não controlo nada com ela Ok Deixa eu ver seus contatos Eu também conheço o Muhammad ali Conhece essa mulher Deixa eu ver se essa mulher Essa mulher não gosta muito de mim, né? Cinco de opinião em particular Ela dá outro negócio Tá Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir pra ela sim melhorar a minha relação Uou, pera Não Por que que? What? Não Não What? Não Cadê a mulher que tava aqui? Oh no Tá bom Whatever Ah, então me dá suporte Melhora a minha relação lá com o Muhammad lá A gente pede o favorzinho dela Isso tá tranquilo Ela ainda quer comprar bricks Bricks não me interessa Muito Perfeito Ah Esse corner aqui a gente já manja Esse corner aqui não me deve nada Eu tenho favores com esse cara Então vamos lá Vamos descobrir ele lá Let's go Ah, na verdade a gente já descobriu, né? Eu só não cliquei nele Vamos clicar aqui Dupe click nele Vamos falar com ele Ele já gosta de mim Porque a mulher já me introduziu Então o cara já Uh, esse cara aí é fera Ah E em particular ele não tá me contando o que que ele compra Ele compra Maltz Ah Não Ele vende Eu consigo comprar aqui Maltz syrup E eu consigo comprar lumber Que não me ajuda muito Vamos ver se eu consigo controlar alguma coisa aqui Ah Não Eu só posso pedir suporte pra ele Ah Ele pode melhorar a minha relação com o Samuel Muhammad ali Samuel Muhammad é uma boa Ou com a mulher aqui Não Eu quero com essa mulher ali embaixo Porque eu acho que ela é uma mulher que pode me espancar Então é melhor que você melhore Minha relação com aquela mulher Ah Que tal você melhorar minha relação? Ah, eu não posso clicar nela Hum Tá bom Melhor aqui com o Melvin Muhammad, por favor Vou pedir um favor Perfeito, ok Ah, thank you Very much Acabou nossa movimentação, né? Então tem a mulher aqui Eu não vou fazer nada Vou clicar pra cá E vou descobrir esse lugar Pronto Acabou a nossa movimentação A gente quase chegou nesse outro bar aqui Que é importante saber, entender, né? Ah, eu não consigo, infelizmente Ah, descobrir isso aqui Vamos passar o turno Vamos ver o que que rola Ok Ah, eu controlo quatro corners por enquanto Essa pessoa que me deve um favor Eu vou conversar com ela aqui É um action point pra descobrir ela Conversar com ela Estou tentando expandir meu território Estou tentando expandir meu território Bem legal Ele quer o que? Uh 300 doletas O que eu não posso fazer? Ah, eu tenho que ter 300 doletas comigo, né? Eu não tenho isso Tá bom Eu tenho que ir lá buscar as 300 doletas O que que você tá comprando ou vendendo? Eu consigo comprar aqui Stone Crocs E Malt Syrup Deixa eu ver se Malt Syrup Me interessa pra alguma coisa Me interessa Ah Eu só sei quem vende, né? Eu não sei quem compra Stone Crocs Eu só sei quem vende também E não sei quem compra Ok Legal Vamos lá pegar a graninha Graneta Dá pra sair daqui, meu querido? Me ajuda, pô Tá, então pera aí Suas conexões Comigo com essas outras duas pessoas Não ajuda muito, né? Não ajuda muito Não ajuda muito Tá bom Então Essa mulher aqui Conexões dela Comigo e com pessoitas ali Inclusive essa pessoita aqui em cima E salvo engano essa pessoita Ah, ela já tem coisa comigo, né? Conhece algumas pessoas aqui Inclusive eu Ah, essa rede aqui já tá formada Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa Útil aqui, galera Só um segundo E galera O Harvard Holds aqui Esse cara tem influência aqui E essa mulher tem influência com a mulher lá embaixo Que eu falei que cria problemas Vamos voltar pra Scorn aqui Ah, em particular Eu vou conversar com essa mulher agora, né? Ela sempre tá comprando Home Beer ali Deixa eu ver se ela compra mais Não, só quatro por enquanto Quatro é muito pouco Eu não vou ficar vendendo de pouquinho não Porque eu acho que é gastar Um Action Point à toa, tá? Ah, posso perguntar O que que tá rolando aí? Ah Locals? Locals here? Isso aqui eu não sei o que que faz exatamente Tá bom Ah, eu quero Não, isso também Eu quero isso aqui Um pouquinho de suporte com alguém? Seria interessante Peraí Posso pedir pra essa pessoa arrumar armas Uau Legal Interessante Mas na verdade Eu quero ver suporte Tá bom É suporte só com pessoas que eu já tenho Ah Que eu já tenho relacionamento, né? Tá bom Ah Isso não me ajuda Legal Beleza Bom saber Obrigado Thank you very much Vamos vir pra cá Agora eu vou perguntar pra essa pessoa aqui Que tal você me ajudar ali com a outra pessoa ali atrás Tem uma pessoa ali atrás que seria bacana Um pouquinho de suporte Legal Tamo junto E é exatamente aqui com o Huns Esse cara aqui Beleza Thank you very much Faz o negócio aí Legal Que tal comprar alguma coisa Ele Ele ainda tá comprando Boonshine Mas eu não tenho Tenho Não tenho Oh crap E aquele cara ali não sai da minha frente Que é uma porcaria Legal Vamos descer aqui então E já vamos tentar controlar esse corner Vamos ver Ah Ah Não vou conseguir Porque eu não tenho grana, né galera Não tenho grana Esse é o problema Mas Eu posso perguntar pra ele Se ele conhece alguém Que tá comprando as coisas Que eu tô vendendo É isso aqui que é o O A questão do jogo, né galera Você precisa saber quem tá comprando Adianta você só comprar Certo Ah Então Olha aqui só quem você conhece Você conhece aquela pessoa ali embaixo Interessante Só que ele me daria suporte com aquela pessoa Não me daria Não tem problema nenhum Então é melhor a gente fazer Contatos aqui mesmo Você sabe de alguém? Hum Me fale mais Ele falou alguém lá embaixo Tá vendo? Então essa pessoa aqui Já me conhece Eu pedi pra ele me introduzir Já me introduziu A pessoa lá já gosta de mim E Infelizmente Infelizmente não Eu consigo ir lá Lá Olha aqui essa pessoa que tá fazendo Ela Está Comprando Homemade Beer E Moonshine Legal 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 Deixa eu ver o que mais Ah Posso pedir um pouquinho mais De favores aqui, né Não Acho que sim Acho que tá ok Me fala sobre alguém Fala mais Faz um favor Me introduza Legal Ela me introduziu pra alguém Lá embaixo Tá vendo agora Legal Legal Infelizmente Eu não posso vender Nada pra ela Nesse turn Legal Fez bastante contato aqui Esse cara saiu de lá Finalmente Perfeito Vamos conversar com ela Eu quero vender Homemade Beer Ah Quantas você compra De uma vez Quinze Uau Aí assim Tá começando a fazer Uma grana Vamos vender aqui Vamos pegar Os Moonshines Aqui Importante Eu já tenho as coisas aqui Eu já tenho Ah Não Não tenho Não controlo Quatro corners Controlo três Deixa eu pegar aqui Cadê Não What Não é aqui Oh God Era aqui Tá Mas eu consigo pegar daqui Perfeito Ufa 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 Sério Comecei a ficar preocupado Vou pegar toda a minha grana aqui E deixa eu pegar aqui também Os Moonshines E tudo Que ideia de Homemade Beer Não tudo Porque é muita coisa Pega aí Pega mais Pega 20 Tá bom Pegamos 20 Terminamos What What Beleza O negócio some né galera Fiquei meio zoado ali Beleza Vamos voltar pra cá E vamos tentar controlar Esse corner aqui A gente tem a grana né Consegue controlar Vamos tentar controlar Eu gostaria De controlar o corner Toma isso aqui Ele tá pedindo Trezentão A gente pega Trezentão Controla o corner Beleza Lembrando que isso aqui é a missão né galera Além disso Nós vamos Cadê a outra pessoa A mulher aqui vai fazer zoeira Eu acho Vamos ver aqui Esse cara aqui é outro cara Que eu poderia controlar O corner aqui também Em particular Ele compra as duas coisas né Vamos vender isso aqui Que é melhor Ele paga vintão Uau Vintão Ele só compra sete Bom Vende aí É nóis Vamos falar um pouquinho Que tal você controlar Eu controlar o corner aqui Não? Não quer? Não é meu amigo? Tá bom Ah você Como é o Muhammad? Se você puder Eu vou pedir pra essa pessoa aqui Fazer moral com você Será que eu consigo? Vem pra cá E aí pessoa Não consigo Porque o policial Tá aqui na frente né Oh crap Deixa eu ver Quem mais São seus amiguinhos Seus miguxos Ela quer ser o miguxo Eu já controlo o corner lá Legal Eu consigo ir lá? Consigo? Vou voltar pra cá então Vamos falar com ele Negócios Um pouquinho de suporte Seria uma boa Dá um pouquinho de suporte Eu já posso conseguir Algumas coisas aqui Um pouquinho de suporte Com o O Melvin Melvin Muhammad Na verdade Samuel Muhammad Ok Faz aí É nóis Thank you very much Póximo turno Ouch O cara me espancou aqui Pó Tá zoando Eu consigo vender Coisas pra você? Você Eu consigo comprar Coisas aqui de você Vem pra cá Esse cara aqui Tá me espancando Por algum motivo Teve um favor Caramba Problema Qual o problema? Qual o problema? Beleza Acho que agora foi né Não Ele ainda não quer Me dar um favor Legal Adoro Adoro quando Coisas assim Acontecem Deixa eu vender Alguns moonshines Aqui Isso aqui dá grana Ela comprou só dois Agora não vale a pena Que tal vender Roamed Beer Então Gostou um pouco Também não vale a pena Evidentemente Ela não tá afim Será que eu consigo Controlar esse corner? Também não Oh God Então vambora Vambora Vem pra cá Pera Vamos conversar com essa pessoa Aqui em cima Que ela me deve um favor E aí É Tô olhando um corner aí Pra eu expandir meus negócios E tal Beleza Quanto é? 270 Uau Grana boa hein Paga 270 Vamos expandir pra cá Legal Agora eu tenho 5 corners Eu posso ir lá terminar minha missão Eu ainda posso Falar Com duas Pessoas aqui O que que você faz? Eu posso comprar Lumber e Malt Syrup De você Tá bom Isso não me ajuda Mas em compensação Eu posso pedir pra você Me dar um pouquinho de suporte Deixa eu ver Quem que você conhece O guarda Ah Você conhece o guarda Não consigo pedir pra você Melhorar A minha relação com o guarda Será? Que tal? Hum Na verdade eu consigo Melhorar a minha relação lá É nóis Ah Thank you very much Legal Fui atacado Eu sei Eu vi O cara me espancou Foi ruim Não curti Eu posso evoluir Eu deveria ter feito isso Há muito tempo Seria um move Action point aqui Há mais Há bastante tempo Aqui Esse cara melhorou minha relação Aqui beleza E aqui tranquilo Perfeito Ok Vamos ir pra cá Me entregar a missão Hum O que que ele tá fazendo? Tá vendendo um monte de itens aleatórios Aqui Legal Me dá os itens aleatórios É nóis Thank you very much Posso negociar com você Você Corn syrup Você compra corn syrup Vamos ver se tem algum lugar aqui Que eu possa Comprar corn syrup E vender pra ele Aqui eu posso comprar E aqui eu posso vender Tá vendo galera? Legal né? Legal Ah Eu estou precisando de dinheiro Assim Urgentemente Coisa tá feia Não tá legal Ah Deixa eu ver aqui galera Um segundo Esse cara tem outra missão Pra mim Vamos conversar com ele Eu tô estudando O que que você tá falando? Ah Entregar 250 Doletas Pra quem? Uhum Uhum Pagar a taxa Do Getman Delivery Trucks Eu não Eu não What? Galera Eu Eu não tenho certeza Se existe problema Em eu aceitar Isso aqui Tá? Eu vou aceitar Porque eu quero ver o que que rola É um experimento aqui Eu não acho que eu possa cumprir agora Mas eu vou aceitar Vamos aceitar O Lelê tá falando que ele conhece um cara Que pode ir arrumar alguns caminhões Pra fazer a entrega de um shopping a outro Tal Não sei o que E blá 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 Basicamente isso Ah E agora ele tá esperando Que eu entregue Eu tenho 69 doletas Ah Ele quer 250 dólares Basicamente é isso Eu tenho que dar 250 dólares pra ele Ok Gotcha Beleza Ok Perfeito Perfeito não né Poderia ser melhor Mas Mas ok Deixa eu pegar Heartseeder E Brickwine Tem alguém que compra isso Esses caras aqui compram Legal Heartseeder Aqui também compra Então Deixa eu pegar toda Heartseeder E toda Brickwine Aqui Na minha base Né Vamos pegar aqui galera Eu quero Heartseeder Tudo E Brickwine Legal Deixa eu Peguei pouco né Vou deixar tudo isso aqui pra trás Vamos pegar isso aqui E o resto Homemade Beer Fazer nada Tá Munchine por enquanto não dá pra eu vender Vamos pegar tudo de Homemade Beer E tá ótimo Beleza Terminou aqui o carregamento Gastei mais um pontinho aqui Vamos pra cá Esse cara aqui Ele compra Ele compra Brickwine E Heartseeder Ele compra as duas coisas Isso aqui ele paga 12 Legal Brickwine ele paga quanto? 15 Então vamos vender o Brickwine Não 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 Eu estou tranquilo Com essa Com essa grana que você paga Ele quer 18 Eu só trouxe 10 150 Doletas Toma aí É nóis Legal Beleza Por enquanto Ela tinha missão comigo? Não tinha não Beleza Ok Próximo turno Ok Ah O que aconteceu? Ele sabe de uma pessoa Que tá procurando por mim? Legal Vamos conversar com você então Me deve um favor Ah Eu posso contratar alguém Posso contratar alguém Me fale mais É o Edwin Belove É careless Ele é strong Ah A relação dele é que ele é Sobrinho desse cara Don't pay attention Make bad managers Ah Ele não é muito valioso Numa luta Tá bom Ele pode É Ele pode Dirigir um caminhão Com facilidade Tranquilo Ok Contratamos o cara Legal Então Posso adicionar Alguém aqui Edwin Belove Atribui você lá Porque realmente Eu não tenho muito O que fazer Não Atribui não Cadê ele Esse cara Cadê ele Eu só posso Atribuir ele A um A um carro Ou a um lugar Tá bom Ok A gente atribui ele Em alguma coisa Não tem o carro Né Atribui ele Lá No nosso Lugar inicial Tranquilo Agora ele tá lá Eu posso Fazer o que Com você ali Poderia tentar Começar Alguma operação Aqui Seria Interessantíssimo Começar a Produzir Por exemplo Isso É com uma Made Beer Bottle Bottlegger Exatamente O que seria Um Beer Bottlegger Mas tá aí Ou um Bottlegger Um Beer Bottlegger Ou um Bottlegger O que isso faz Monshines Consome Dez Monshines Crocs E me entrega Consome Consome aquilo ali Dez Crocs E me entrega Quatorze Um Shine Crocs E consome Homemade Beer Cada turno E me dar Dinheiro Ah Entendi Eu posso Fazer um estabelecimento O que vai me dar Dinheiro Ah Legal Esqueceria como um Spkease Eu diria Um lugar pra vender Bebida mesmo Só que eu preciso De dez madeiras E mil doletas Pra conseguir fazer Essas coisas Além disso Eu posso produzir Alguma coisa aqui Pegar Grape Concentrate Aqui Seis Small Barrels Um monte De Stoneware E fazer Quarenta e cinco Brick Wine Não necessariamente Isso que dá grana Mas dá pra fazer Dá pra fabricar Os negócios aqui Legal galera Black Home Homebrew Isso aqui é uma boa Mais barata Um pouquinho Legal Ok Bom saber O cara tá atribuído lá Então não sei pra que Exatamente isso serve Mas tá atribuído lá É nóis Eu tenho uma grana Mas eu preciso De mais dinheiro Vamos vender aqui Heartseeder Que eu acho que ele Ainda tá comprando Ele compra vinte e quatro Uau Vender doze aqui pra ele Vendi Deu uma grana Thank you very much Voltar pra cá Pegar as coisas aqui Ver se eu consigo Pegar mais coisas aqui Eu só tenho Homemade Eu tenho uns moonshines Também Vamos pegar tudo Vamos pegar o resto Homemade Thank you very much Preciso realmente Levantar uma grana Ah Nós podemos cumprir A missão Eu acho Falta Duzentos e cinquenta É isso Não Falta o que Por favor Deixa eu ler aqui Galera um segundo Ok galera Basicamente aqui Ou eu vou ganhar A habilidade De dirigir um caminhão Ou eu vou ganhar A habilidade De dirigir um caminhão E ganhar a oportunidade De ler Speed delivery Speed delivery Vamos vir aqui Vamos ver se O que daria pra fazer Aqui com ele Pra gente Cumprir essa missão O que ele tá querendo Ele quer Ele quer grana Basicamente Bom Eventualmente a gente Traz ele pra você Mas primeiro Vamos ali vender Os coisitas Oh crap Sério que você tá aqui Você não deveria tá aqui Tá num lugar muito ruim Pra mim Aí Aí me aziu Aí me aziu Consegui chegar aqui Espero que sim Exatamente Todo o meu movimento Pra ir até ali Perfeito Cheguei até ali Vamos clicar aqui Drupcrick Vamos ver quem que essa pessoa conhece Conhece Muita gente Inclusive essa pessoa aqui Não me gosta Conhece aquela outra pessoa lá Que aparentemente Também não me gosta Ok Vamos falar com ele Então você Hum Isso aqui é bom Quero expandir meus territórios Pra cá Eventualmente eu quero Será que você consegue Melhorar minha relação ali Não Não consegue Tá bom Então Eu provavelmente Tenho que pagar suborno Pra esses caras galera Senão eles vão ficar Me bullying Eu consigo vender isso aqui Não Não tenho nenhum Comedible eu consigo Ela paga 8 Ducatetos Uh 57 Tá Isso é interessante Então aqui compra bastante Né Legal Então vende aí Então vai ficar feliz comigo Vamos ver se eu consigo Colocar Né Controlar esse lugar aqui Ah Tô tentando expandir meu território Legal Te ofereço proteção Tal 320 Uau Uau 320 Doletas Vamos falar de detalhes 320 por causa de todos Esses modificadores aqui Né Longe do lugar Que eu controlo Tal Não sei o que Etc Beleza Vamos conversar aqui também Vamos falar com esse cara aqui Isso aqui é o Lewis Friedrich Que ele tá negociando De acordo com ele Nada Mas eu posso ver quais são as conexões dele E beleza Eu sei quais são as conexões dele Ah Então vamos conversar com essa pessoa Vamos pedir aqui pra ela Melhorar a relação Com o O Friedrich Melhora aí Pronto Faz lá Tranquilo Agora Agora Inclusive Eu poderia conversar com ele Né Agora ele negocia comigo Já começa a falar alguma coisa Por enquanto Não tem nada Pra falar Deixa eu ver aqui Nada Isso aqui é do policial Isso aqui Coloquei mais uma pessoa ali Isso aqui Isso aqui Tranquilo Isso aqui Que a pessoa melhorou a relação Galera é isso Eu vou encerrar esse primeiro Esse terceiro episódio aqui Nossa rede cresceu Nós contratamos um capanga Nossa zona de influência Que aumentou E aumentou bastante E é isso Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abraço do ar Espero vê-los de breve E até mais Tchau